Olá aventureiros do canal Aventura em Família Hoje a gente veio aqui nas furnas Mostrar um pouquinho pra vocês o que fica na beira da BR Que é fácil de visitar, bonito, dá até pra tirar umas fotos Que hoje eu vim pra tirar umas fotos Eu já tá próximo do Aventurearinho Chega! Vamos com a gente! Deu! Isso aí, como a Jana disse Nós estamos aqui na margem da BR-101 Aqui pra vocês melhor identificar fica o restaurante Furnas Lá fica as Furnas Por isso que se originou esse nome Nós estamos no bairro Furnas, da cidade de Sombrio E ali fica o posto da Rede Furnas O posto da Ali, melhor pra quem se identifique sentido Florianópolis, Porto Alegre E bora lá nós entrar lá dentro da Furnas pra ver como é que é Vamos lá! E aí tem um mascote que já chegou aí Vamos que vamos galera! Aventure Família! Isso aí pessoal! Pra quem não conhece aí então Aqui tá uma escadinha Que ali tem um ponto que chega na rocha ali Pra tirar foto Aqui tá a primeira Furnas Vamos dizer assim Indo da esquerda pra direita Aqui nessa Furnas Aqui nessa Furnas Aqui existe Ela vai até lá onde tu consegue ver as velas Aqui nesse segmento Mas no fundo ela vai um pouquinho mais Só que ela tá isolada Então aqui é como se fosse um santuário As pessoas passam aqui Deixa o santo Deixa plaquinha de promessa Essas coisas assim É bem conhecido Se você olhar em cima Você vai ver uma vegetação característica Da Mata Atlântida E também a presença de figueira E ali já começa a parte do poço E depois do poço tem outras Furnas Pra você que não sabe Essa Furnas aqui Ela foi formada Pelo mar batendo aqui Assim diz os estudiosos Ela é formada Ela é formada pela rocha sedimentar Ela faz parte da mesma rocha Do Aquífero Guarani Então ela tem uma formação Aproximadamente de 240 milhões de anos Como diz os relatos Vamos lá do outro lado Olhar as outras Furnas Que é muito legal E sempre ela é úmida E pinga água sempre do teto Porque ela é uma rocha porosa Então a infiltração lá de cima Da parte do solo Passa E acabam ficando Postas de água no chão E pelo teto Aqui nós estamos entrando na Furnas Como você pode ver no chão Foi adicionada uma pedra brita Para diminuir um pouco A questão da água Como eu falei A água é constante Como pode ver no teto aí Devido a ser uma formação Dessa rocha porosa Acontece isso E aqui Você pode ver Que tem alguns Materiais Como por exemplo Meio amarelado no chão Isso são partes Às vezes Da parte sedimentar A gente só consegue vir até aqui Como pode ver ali Tem uma barreira Porém ela vai um pouco mais pro fundo E não conseguimos Outrapassar aqui Por medida de segurança Eles colocaram uma restrição E lá estagiando na boca Esperando lá E aqui da boca da Furnas Lá do outro lado Da BR-101 Eu vou fazer um zoom aqui Você consegue ver Que lá tem uma água Aqui assim aproximado Essa água ali É a Lagoa de Sombrio A maior lagoa de água doce De Santa Catarina Essa aqui é mais uma formação também Onde você pode ver aqui Que a gente consegue colocar A mão na rocha Tranquilo Você consegue ver o material Aqui de pertinho A única diferença Que aqui Ela está mais limpa Porque aqui eles usam Para a lanchonete Que eles colocam Algumas cadeirinhas Para as pessoas sentarem aqui E ela tem uma Mesmo no verão Uma temperatura agradável Devido a essa umidade Que fica na rocha Te dá uma sensação térmica Bem gostosa E aqui Está a mamãe do ano Dando um tchauzinho Porque o mês que vem Nós estamos aí Com o nosso tiaguinho Olha aí ó Pra vocês aí ó Vai curtindo a barriguinha Da mamãe Mês que vem Está aí presente Se Deus quiser Bora lá olhar As outras cavernas Além daquela maior Que é a primeira Aqui existe Depois da segunda Que é aquela menor E aqui existe Tanto essa aqui Que é a terceira E vamos dizer Que ali é a quarta Antigamente Nesse espaço aqui Existiam algumas criações De um Tipo Como se fossem Umas gradezinhas E tinha aqui Parte de macaco E um pregraude De criança Macaquinho Passarinho Essas coisas assim Por questões ambientais Eles tiveram que Parar de ter Esse tipo de coisa E foi tirado O pregraude também Agora não me pergunte O motivo Que foi Feito isso Só sei que é Por uma questão ambiental Como vocês podem ver aqui Dá pra ver Bem nitidamente A vegetação Ela é característica Da Mata Atlântida Mesmo É muito legal Porque está bem Preservado Eles cuidam bastante O pessoal do poço Fazem constante Limpeza Aqui nessa região Porque é um ponto turístico Está sempre gente parando Alguns não cuidam Deixa um lixo Deixa um copo plástico Deixa coisa arada E jogada Aqui vocês podem ver Que é muito legal Ali Como é a formação Se vocês observarem Ali tem uma entrada De um buraco Ali E ela dá a volta Por trás E sai ali Do outro lado A gente não vai lá Mas Não estamos apropriados Para isso Mas pode ver Que aqui Nessa aqui A gente consegue acessar Melhor Essa furna aqui É onde você consegue ver A água Com alguns materiais Sedimentados E a própria vegetação Em alguns pontos Dá pra ver Que toda ela é úmida E com as mesmas Características Show de bola Aqui a região Vamos lá Na outra Dá uma conhecida Ali na outra Como vocês podem ver O local é muito bonito Bem cuidado Hoje a gente veio Fazer uma sessão De foto aqui Nessa região Show de bola Porque o neném Tá vindo E a gente tem que tirar Um asfoto E ir pra registrar E aqui as mesmas Características Vocês podem ver Que ali a pedra A rocha Tá ali Com uma fratura Que tem ali E aqui ela sai A mesma formação E ela pode ser Toda Geralmente Nesse alinhamento Porque as fraturas Dela É nessa inclinação Se vocês olhar Outra lá A gente olhar Tem essa mesma Ali Toda ela tem Essa fratura Então ela tem Esse bloco maciço Separado do outro Ali tem uma fratura Tá um pouco tampado Pela vegetação Vocês não conseguem ver Mas aqui Aqui também tem uma fratura Aqui tem essa mesma fratura As raízes Começa Coisas do tipo Podemos ver Ali alguns lixinhos O pessoal ainda De certo Não fez a limpeza Hoje Porque geralmente Sábado e domingo Tem bastante fluxo De carros Aqui E pessoas Isso aí pessoal Lá do outro Lá do outro lado Como já falei Fica a lagoa Aqui fica o estacionamento Para você deixar O seu carro E Quem sabe Para ir para comer Alguma coisa Espero que vocês gostaram Mostrei algo aqui Da minha cidade Da minha região A Furnas Antigamente aqui Era também um parador De ônibus Há muitos anos atrás Quando a BR-101 Ainda era Uma estrada Não pavimentada Ela era de pedra Espero que vocês gostaram As pessoas mais antigas Geralmente paravam aqui Hoje em dia O jovem para E outras pessoas Para do turismo religioso Conto com a participação Peço que vocês Se inscrevam no nosso canal Deixem o likezinho Seguem nós lá no Instagram Aventura em Família E valeu!